Fala seus paradais! Trazendo pra vocês aí mais um vídeo de Plant vs. um Dead. Estamos aí praticamente na reta final, né? Eles lançaram aí, acredito que é o penúltimo jogo, eles lançaram ali o joguinho da colheita do tronco, né? Tronco, raiz e casco, se eu não me engano é isso, onde temos algumas raridades ali. E eles soltaram o penúltimo jogo, que seria o jogo aqui da mineração, galera. Esse jogo aqui, ele me lembra muito, sabe qual? Não sei se vocês jogaram, mas eu joguei bastante, é o Gold Miner, né? Gold Miner, mineração de gold. Ficava um bonequinho aqui bem semelhante a esse curvo aqui, né? Fazendo a mesma coisa que nós pegamos o minério de ouro, né? Basicamente o mesmo joguinho, um joguinho até que viciante. Eu joguei bastante tempo, tá? Esse joguinho aí era um passatempo ali, indo e volta do trabalho, né? Então eu gostava de jogar bastante esse joguinho. E lembra muito esse jogo, né? Gold Miner. Já vamos dar uma lida aqui no que eles estão falando, né? Sobre esse minigame, tá galera? E o farmzinho... Ah galera, eu tô aqui testando esse jogo aqui. Possivelmente pode ser que venha a sair no canal, tá? Então aqui tá o nosso farm, tá? Tudo bonitinho, todo dia eu venho aqui, faço o que tem que fazer. E faço a colheita dos LE. Porque aparentemente vamos utilizar esse LE pra alguma coisa dentro dos minijogos, né? Nós veremos isso mais a fundo aqui. Sobre essa atualização que nós temos hoje, tá? Então vamos dar uma lida aqui. Vamos traduzir pra ficar mais fácil o entendimento, certo? Aqui ó. Bem-vindo de volta a nossa quarta atualização semanal do Farm 3.0. Esperamos que você tenha tempo para absorver algumas informações sobre esse modo, né? O modo de coletar materiais e tudo mais, né? Dessa vez vamos mergulhar em um outro minigame de mineração, tá? Então esse daqui seria esse minigame aqui. Que eu achei muito interessante, bem similar ao Gold Miner, né? Gold Miner. Ao escolher a rota de coleta, este ícone indica que é o minigame de mineração, né? O do peixe seria o da pesca, que possivelmente pode vir futuramente aí. O da pedra seria o da mineração, né? Que nós estamos vendo agora. O da madeira ali seria aquela de coleta, né? Que seria um dos minigames mais tranquilos que nem eles informaram. E falta o do peixe, que nós não sabemos aí como que vai se tratar essa pesca, né? Vamos dar continuidade aqui, ó. O minijogo de mineração deve ser o meio termo entre os três minijogos. Em termos de dificuldade, né? Temos ali então o fácil, que seria o do tronco, né? De você coletar ali a raiz, tronco e casca. Esse daqui é o intermediário e possivelmente o de pesca seria o mais difícil entre os três, né? Então nós temos aqui um intermediário, tá? O objetivo desse minigame é extrair ao máximo de pedras possíveis dentro do limite de tempo, tá? Então nós teremos um tempo aqui até você conseguir coletar ao máximo de minério aqui dentro desse minigame, né? Quanto maior a rocha, mais materiais eles descartam. No entanto, a rocha menor produzirá materiais mais raro e maior chance de tesouro, tá? Quanto menor a pedrinha, que nem vocês podem observar aqui, ó. Temos pedrinha aqui, que nem essa daqui, bem pequenininha. Essa daqui e essa daqui. Tem a chance maior de vir itens mais raro, né? Que são mais difíceis de pegar. Se você apontar a garra pra aqui, é mais fácil você pegar essa rocha maior do que a rocha menor. Temos até uma plantinha aqui, galera. Uma plantinha diferente que eles já estão soltando spoiler. Aqui também acredito que seria outra plantinha se pegar um spoiler aí de novas plantas que podem vir no jogo, né? Acabei me atentando agora aqui ao gravar esse vídeo, ó. Vamos continuar, ó. Nesse minijogo, os jogadores irão controlar uma broca. Essa aqui, na verdade, que eu falei que era a garrinha, né? É uma broca, né? Que oscila da esquerda para a direita com um pequeno... Com um pêndulo no centro do mapa. Neste minijogo, os jogadores irão controlar uma broca que oscila da esquerda para a direita com um pêndulo no centro do mapa. Que nem eu falei pra vocês que era uma garrinha, mas na verdade isso daqui é uma broca, tá? Os jogadores devem soltar a broca no momento certo para que ela atire na direção de uma pedra. Se a broca falhar, ela se retrairá rapidamente. No entanto, se atingir uma pedra, trará a pedra de volta ao jogador e revelará o seu conteúdo. Quanto maior a rocha, mais lenta a velocidade de retração. Então, se você pegar essa pedrinha pequenininha, mais rápido você vai retrair ela. Se você pegar os minérios grandes, né? As rochas maiores, a extração dela até você vai demorar maior o tempo, certo? Basicamente, o que eu falei sobre aquele jogo é Gold Miner, né? Então, é muito similar mesmo. Quanto maior a rocha, mais lento ele vai retrair. E quanto menor, mais raro é. E mais rápido vai ser a extração, né? Similante ao minijogo de forrageamento. Quanto mais pedras você extrair, mais experiência você vai ganhar, maior é seu nível, tá? Então, quanto maior o nível, mais mineração nós podemos fazer aqui, ó. O nível mais alto de mineração não apenas aumenta o limite de tempo dos jogadores para minerar, mas também permite o acesso a habilidades poderosas que ajudarão os jogadores minerar com muito mais eficácia, né? Basicamente, é o que eu expliquei. Quanto mais você minerar, mais experiência você vai ganhar, mais eficaz vai ficar o seu farm, né? Então, nós percebemos aí que, sim, vai ser jogo de jogar, tá, galera? Vai ser jogo aí que nós realmente teremos que jogar, tá? Os materiais recebidos da mineração serão usados para atualizar a sua capacidade de coleta geral e outras funções importantes que serão exploradas em outras postagens do blog. Então, nós veremos aí mais pra frente aí algumas coisas referentes a isso, tá? Aqui já temos uma experiência para quem vai servir o LE. Não vai ser somente da troca de LE para PVU, mas aqui nós já sabemos que teremos que usar o LE para upar todos os minijogos. Então, quem estava aí tentando trocar LE por PVU, se eu fosse vocês, começaria agora a guardar. Se vocês observarem aqui, já estou com 46 mil LE, né? Então, até a saída do farm 3.0, minha estratégia é holdar LE, tá? E, basicamente, eles informam aqui, ó. É isso para atualização semanal. Da próxima vez, investigaremos o minijogo final e mais desafiador em coleta. Portanto, fique atento que seria o único minigame que não saiu até agora, que seria o do peixe, né? E aqui temos os três minijogos, né? Que seria a mineração, o de coleta ali, que seria o de coleta de madeira, e o último, que vai ser o de pesca, né? Então, acredito que na próxima semana nós já teremos aí o minigame de pesca e nas futuras semanas já o farm 3.0, certo, galera? Então, é isso referente à nova atualização aí do Plant vs. Undead. Se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?